Pessoal, o cachorro achou um bicho no mato ali, dá uma olhada o que que é, dá uma olhada o que que é lá, que bicho que ele viu lá, para que não seja onça não, eu tô trabalhando aqui ó, tô desarmando. Cadê o bicho Rambo? Tá escuro galera aqui ó, tá escuro pra caramba, não dá nem pra ver nada. Calma Rambo, calma, tem um bicho ali pra essa perda dele. Tá escuro, tá mordendo o bicho ali ó, não sei o que bicho, ó, um bicho ali. Tá ruim pessoal, o acessa. Tá ruim o acessa, tá com o bicho ali ó. Calma Rambo, calma. Calma. Calma aí, Rambo, calma aí. Calma aí, Rambo. Calma aí, eu não consigo ver que bicho é não, pessoal, aqui tá ruim o acessa. Calma. Calma. Calma aí, tá cheio, tá cheio, olha o robô dele ali ó. Tá parecendo mais uma cobre de boche, uma chiadeira tremenda. Calma. Vem! Vem! Anda, Rambo! Sai daí, Rambo! Sai daí, Rambo! Sai daí, Rambo! Parece que é um bicho preguiça. Está sendo mais um bicho preguiça. Ah, não está mandoar. Rambo! Anda, vem! Vem! Deixa o bichinho! Deixa! Deixa, Rambo! Vem! Vem! Deixa o bichinho, vem!